O Vasco conseguiu uma importante vitória, enfrentando um atlético paranaense que não vencia cinco jogos, agora já são seis, sai de São Januário com 1 a 0. O gol, Germán Cano, mais uma vez o artilheiro argentino decidindo para o Vasco da Cama. Importante observar os números de Germán Cano, eu tenho dito que ele lembra e muito uma característica, pelo menos, do Hernani Brocador, nos seus bons tempos, em 2013, com a camisa do rival Flamengo. O Brocador era o homem que dava um toque na bola para fazer os gols, participava pouco do jogo, mas naquele momento era um exímio finalizador, tanto que foi o artilheiro do Brasil naquele ano. E o Cano vem se candidatando a esse cargo, digamos assim, nessa temporada de 2020. Cano deu um chute do gol, logo aos sete minutos, depois de ótima jogada do também argentino Benítez, com a participação também do Pikachu, e empurrou para o gol vazio. 1 a 0 Vasco, o placar foi até o final. Você vê aí os números do SofaScore, o aplicativo que você pode baixar, acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E você nota que o Cano só chutou uma bola no gol, gente, que foi a bola que decidiu a partida. Ele só ficou encarando por 64 minutos, porque saiu no segundo tempo, entrou o Ribamar depois no time do Vasco. 15 toques na bola, 12 passes certos, e você vê que, olha, ele teve uma perda de posse de bola, sofreu um drible, não desarmou, não interceptou, não deu nenhum outro chute travado, não cortou nenhuma bola, não cometeu falta, não sofreu falta, travou um duelo no chão, né, e venceu esse duelo, essa disputa de bola. Duelos pelo alto nenhum, nenhum, ou seja, você vê quantas vezes aparece aí o número zero, né? Então, assim, é um jogador de pouca participação, mas que consegue ser decisivo. Claro que em determinados jogos, o Vasco vai se ressentir, porque é preciso que o atacante também se movimente, crie situações, participe do jogo coletivo. O Cano não tem apresentado até agora essa característica, ele lembra de fato, por mais que alguns vascaínos fiquem zangados, eu não sei porquê, porque o Brocador naquele ano foi artilheiro do Brasil. Eu estou fazendo uma comparação do Germán Cano 2020 ao cara que, mesmo com limitações, como o Cano também as tem, foi o goleador do país naquele ano de 2013. Então, o Cano e o Brocador, o Germán Cano e o Brocador, é uma realidade. Pouca participação, os números são muito evidentes, praticamente todos os jogos são assim, mas muito bem colocados, acompanhando a jogada corretamente, como manda o manual do centroavante, empurrando para o gol e decidindo. E o Vasco, com esse resultado, ele está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, mas ele pode chegar à liderança. Ele pode chegar à liderança, matematicamente, porque tem um jogo a menos, 14 pontos, se vence ele vai a 17, o Inter lidera com 8 jogos, o Vasco tem 7, tem 17 pontos. Então, o Vasco, se vence esse jogo atrasado, é o jogo do Palmeiras. A gente aprendeu na rodada, o Palmeiras estava na final do Campeonato Paulista e esse jogo acabou sendo adiado. O Vasco pode ser líder do Campeonato. Então, por pontos perdidos, como se falava antigamente, o Vasco é um dos líderes do Campeonato Brasileiro. 7 jogos até agora, 8 rodadas, o Vasco jogou 7 partidas, mas é uma campanha muito boa. Para quem pensava no Vasco como time brigando contra o rebaixamento, que era óbvio, até pelo enfraquecimento do Vasco do ano passado para cá, jogadores que saíram, o clube com muitos problemas financeiros, a eleição se aproximando, já são 14 pontos ganhos em 7 partidas. Ou seja, o Vasco está fazendo 2 pontinhos por jogo, uma média bem interessante, que pode fazer com que o torcedor do Vasco comece a sonhar com um ano, pelo menos tranquilo, um ano de boa campanha no Brasileirão. Brigar por título, que parece ainda um pouco distante da realidade esse sonho, se é que alguns vascaínos o acalentam. Mas é um bom começo e o Germancano segue ao estilo brocador, decidindo os jogos e proporcionando ao Vasco pontos importantes. Mas não podemos ignorar, grande jogada do Benítez, foi o autor intelectual do gol de Germancano, numa jogada com a participação dos dois argentinos, duas contratações que até agora estão vingando comprovadamente do Vasco da Cama. Saudações!